Comerciante Giovana Fávero usou o clareador dental e os efeitos do produto não foram satisfatórios. Eu resolvi estar comprando esse clareador para estar clareando os dentes, deixar os dentes mais branquinhos. Só que conforme eu comecei a usar esse clareador, deu a reação inversa, começou a manchar meus dentes e senti muita sensibilidade. Foi quando eu procurei um dentista e ele me recomendou para parar de usar esse clareador e estar usando uma pasta para sensibilidade para parar com as dores que eu estava sentindo. Na semana passada, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou a medida que restringe a venda de clareadores dentais, principalmente aqueles com concentração acima de 3% de peróxido de hidrogênio. Uma das substâncias mais utilizadas nestes produtos terão sua venda permitida apenas com prescrição de um dentista. A medida é uma antiga reivindicação dos conselhos de odontologia de São Paulo, que temiam danos à saúde devido ao uso indiscriminado dos clareadores, sem orientação de um profissional. Olha, realmente foi uma vitória, mas quem mais está ganhando não são os dentistas, quem mais está ganhando são os pacientes. Porque, na verdade, o clareador dental, ele não é um clareador. Clareador, você faz com cabelo, que clareia a cor. Agora, o nome correto é branqueador, porque o esmalte, ele não tem cor, ele é translúcido, então ele deixa aparecer por trás dele a dentina, que normalmente é o que confere a cor do dente, certo? E, então, ele opacifica, ou seja, ele muda a biologia, ele muda a biologia do dente e ele agride os tecidos. Então, o que acontece? Quando você vai no dentista, ele coloca algumas coisas de proteção. Então, por exemplo, eu tenho esse gel que coloca na gengiva como proteção e quando ele coloca já a substância para clarear o dente, a pessoa não ingere nada. Então, e mesmo quando a pessoa faz o clareador caseiro, seja com moldeira, então ela está tendo uma supervisão do dentista. Ele vai, coloca duas horas a moldeira, ele costa, não pode engolir de jeito nenhum. O dentista, quando faz essa proteção, ele retira tudo da boca. Por quê? Essa substância, além dela mudar a biologia das coisas, a fisiologia das coisas ali, ela é carcinogênica. O que é uma coisa carcinogênica? Que provoca câncer com o decorrer do tempo. Logicamente que eu não posso falar que o clareamento provoca câncer. Por quê? A pessoa vai no dentista, ela está sob orientação do dentista, ela vai fazer o clareamento, elimina tudo aquilo e não engole, ele vai estar com o dente clarinho, bonitinho, dá sensibilidade, dá sensibilidade, machuca um pouco a gengiva, algumas coisinhas assim, mas isso é uma coisa pouca, passou, vai embora. O problema são com os clareadores que a pessoa compra na farmácia. A norma também limita a propaganda para publicações especializadas e altera as embalagens, que passarão a ter a frase, venda sob prescrição odontológica. Clareadores dentais também só poderão ser vendidos em farmácias. Até então, não havia regra sobre os estabelecimentos que poderiam comercializar e os produtos eram vendidos até mesmo em supermercados e através da internet. Anvisa, no Brasil, considerava o clareador como cosmético e não é um cosmético. Não é um cosmético que muda a biologia do tecido. Ele opacifica o esmalte e ele impede que a luz entre e não dá para ver aquela cor da dentina, que é o recheio do dente, que é que confere a cor amarela. Então, não é aquele cosmético que você pinta o cabelo, sai, não é. E a partir do momento que a pessoa vai ingerindo, vai ingerindo, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, lá na frente é que vai poder provocar o problema. Então, o ideal é que seja, que a pessoa faça o branqueamento, vamos dizer assim, sob cuidado e orientação do profissional. Ela vai estar mais protegida. Segundo a Anvisa, a medida já havia sido colocada em consulta pública em abril do ano passado, quando recebeu 577 contribuições. Destas, 388 foram de cirurgiões dentistas. Segundo o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, além de produtos industrializados, já surgem no mercado produtos caseiros e sem qualquer controle. Agora, existe a possibilidade de punição. Para este farmacêutico, a medida da Anvisa é bem-vinda. Ocorreu um abuso, porque a pessoa que adquire aquele produto, ela quer um resultado imediato e nenhum produto faz isso. Como ela não tinha um resultado imediato, abusava do produto e aí tinha os prejuízos. A gente não tem, no caso, porque acho que a própria indústria deve ter dado uma segurada no produto. Doutora Miriam alerta. A busca da beleza pelo sorriso pode acarretar problemas. Por isso, a pessoa não pode descuidar e sempre buscar a orientação de um profissional. Hoje, as pessoas se preocupam, elas querem estar bem arrumadas, querem estar bonitas. Então, inclusive, às vezes, criança com 12 anos de idade, a mãe pergunta, posso fazer um clareamento? Resposta, não. No mínimo, com 15 anos de idade, deve ser feito esse clareamento. E tem gente que é obcecado. É a mesma coisa, tem gente que é obcecada tanto com plástica, que a pessoa já está até assim, mas quer fazer mais uma, quer fazer mais outra. E o branqueamento, na verdade, acontece a mesma coisa. A pessoa parece e nunca está satisfeita com aquilo que ela tem. Para Giovana, usar clareador dental, agora só com orientação do dentista. É sempre importante procurar uma orientação antes, porque se comprar por conta própria, pode causar bastante prejuízos. Então, vamos lá.